É isso aí galera, Diários de Danilo Brou, se apresenta para o diário e fala seu nome. Eu sou Elidia Ferreira, influenciadora digital aqui em Ibiúna e hoje viemos conhecer aqui a Godin's Chirrascaria. Legal, expectativa? Grandes expectativas, já ouviu falar muito bem da Chirrascaria, já conheço pessoas que foram em piedade e falaram que a qualidade é excelente, então estou super ansiosa para conhecer vocês. A CIDADE NO BRASIL É isso aí galera, Diários do Brou, fala seu nome. Tudo bom bro, deixa eu falar para você, hoje início de uma história? Legal, e o que você vai fazer aqui no trampo? Vamos fazer umas 500 pessoas aí. Ah legal, você é a galera do suco, bebidas. Legal bro, e aí bro, total? Fala seu nome para nós. Matando mano. Bom Matheus, começando uma nova batalha? Bem, uma nova era. Uma nova era. Muita sorte aí para vocês que trabalham aí, a gente é lutador e a gente sabe que trabalha, trabalha. E vamos pegar essa rapaziada aí, já pega no pulo, que não dá para fugir. Olha o ligão, e aí começando essa história? Bora galerinha, vem para se enfiar um pouquinho aí. Começando uma nova era, que nem ele falou ali. E aí rapaz, total? E aí? Preparado? Ó gente, olha os caras tramparam para cá. E aí você, o que você pode falar dessa nova história? É uma nova conquista para todos nós. E a gente vai passar para o melhor para o Cristo. A comida é boa, chama o pregui, meu. E aí bro, total? E aí, expectativa? Com certeza, cara. Penso que só tem mais a crescer, né? A evoluir. Tanto a criança que eu acho, mas queria a entidade, né? Cada um, todo o Thiago Cudinho. E só progresso. E lembrando, gerando emprego, confiabilidade na área. A empresa da campeona também, né? É, emprego e também a confiança de investir na cidade, né? Com certeza. Bro, boa sorte aí. Conta com o diário do bro, fechado? É isso aqui um pouquinho do diário. Aquele ali já correu, né? O outro já correu para lá, o outro já correu para cá. E vamos mostrando um pouquinho dessa história. E aí, o que é? Aquele ali já correu para lá, o outro já correu para lá, o outro já correu para lá, o outro já correu para lá. E aí, o outro já correu para lá, o outro já correu para lá. Agora aqui, falei com o meu amigo Rodrigão, ele vai montar o prato do jeito que eu quero. Pode ser, mas... Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Galera, olha aí. Olha aí, um pouquinho de saladinha aqui, de maionese. Aê, um pouquinho. Olha aí, galera. Pega uns tomatinhos daquele ali. Vamos lá, tomatinho seco. Isso, tomatinho seco aí do lado. Vamos vir mais para cá, agora. Vamos lá de beterraba aqui. Vamos na beterraba. Galera, aqui. Porque uma hora... Aí, deu. Palmitinho, palmitinho, palmitinho. Palmitinho, sai até lágrima no olho. Olha lá, galera. Palmitinho, aí. Agora vamos para essa área aqui. Vamos lá. Agora vai para essa área. Arroizinho, bro. Arroizinho, um pouquinho. Vamos começar daqui, galera. Olha aqui, galera. Um pouquinho de arroz, só. Aê. Eu vou para o... Deixa eu ver. Não, eu vou para o estrogonofe. Olha aí, galera. Estrogonofe. Olha isso aí, gente. Agora vem uma farofinha aqui do ladinho. Uma farofinha. Aê. E aí, eu queria um desses beiquinhos aqui. Aê, torresminho. Uns dois torresminho. Isso aí, um pouquinho, galera. Para vocês sentirem. Agora vamos para o churrasquinho. Agora. Olha lá, galera. É para babar. Carninha para o bro aí. Capricha aí, ó. Olha aí, ó. Fica aí, bro. Fica aí, para deixar nós na alegria. Vai. Olha aí, galera. Olha aí, gente. Esse aqui é até para... Olha isso aí, gente. Olha o pratinho do bro aí. Vai gordurinha, bro? Vai gordurinha, gordurinha, gordurinha. Aí, aí, olha isso aí, gente. Aí, deu, 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 deu. Gente, esse é o pratinho do bro. Para começar, lembrando, ó, aqui, ó. Gordinhos, restaurante, churrascaria. Valeu, Rodrigão. Agora é a hora boa, né? A hora de comer um pouquinho. Uma comida chique. Restaurante Gordinhos aqui. Eu vou experimentar um pouquinho. E é show de bola. Vamos comer um pouquinho. Uma comida alimentar aqui. Olha aí, hein, bro. Primeira qualidade, hein? É isso aí, galera. Diários do bro. Se apresentem para o diário e falem o nome de vocês. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Thiago. Meu nome é Chaine. Tudo bom, gente? Tudo bem. Gente, quando a gente fala aí de Ibiúna, de trabalho, de gerar emprego, famílias que dependem de empregos e vocês investirem em Ibiúna, como que é o coração? Ah, é uma emoção imensa, né? A gente estava... Deu em piedade. Aqui é a nossa terra natal, né? Piedade já é um sucesso. A gente também espera um sucesso muito grande aqui também. Legal, legal. E vai ter de tudo, Thiago? Como que funciona? Explica. Aqui, bom, a gente, final de semana, a gente vai trabalhar com rodízio, né? Que é o Espeto Corrigo, portivo. A noite, sexta e sábado, com rodízio de petisco, né? Sim. E é isso aí. Então, quer dizer, vocês vão dar sempre na semana mais a comida tradicional e a carne? Passa, normalmente. E logo, logo tem entrega também, né, Thiago? Sim, a partir de terça-feira, delivery também. A gente está colocando delivery também. Vai ser aberto todos os dias também. Aberto todos os dias. Segunda, segunda. Legal. E como hoje, Ibiúna, que nem eu falo, está crescendo, né, gente? E a gente precisa oferecer para o turista várias qualidades, né? Independente de ser o barzinho do tiozinho, a churrascaria, né? O turismo, nós temos que fortalecer isso, né, Thiago? Temos. Gente, parabéns. Contem com o Diário do Brom. Posso passear e conhecer o pessoal aí? Pode passear. Tá bom? Gente, obrigado. É isso aí, o Diário começando a sessão. É isso aí, galera, o Diário do Brom. Hoje, estamos aqui, ó. Hoje, agora é a noite. Muitos petiscos aqui no Gordinhos, churrascaria, restaurante. Vou mostrar um pouquinho para vocês lá, para vocês terem uma noção. É um dia muito legal. Agora é a noite. A noite chegou. E é o momento do petisco. Por isso, galera, o Diário vai mostrar um pouquinho dessa história. É isso aí, galera. Diários do Brom. Batendo aqui. Eu saí de... Na hora do almoço. Agora estou voltando para a noite. O que vai ter a noite aqui? Fala para a galera. A gente vai servir comida de boteco. R$49,90. Pode comer à vontade. Entendeu? Comida de boteco. Aham. E o que é comida de boteco? É... Nau de cebola, coxinha. Ah, legal. Essas coisas. Um tipo de petiscaria. Legal. Valeu, Brom. Valeu. Vamos aí um pouquinho. Vamos entrar um pouco nessa história aqui. E mostrar um pouquinho. Deixa eu ver um pouquinho do Diário do Brom. E mostrar um pouquinho do Diário do Diário do Diário do Diário do Diário do Diário. Que recém-largado é assim. Perfil atualizado. Veja a tradição. Lá que começa a sair. Essa cena de alto está de seu pé. Lá que está de seu pé. Localização de volta. Ensinação que vem ao meio do ano. E passa voltando pra mim. Eu gostei que o céu e a noite inteira Quando o sol me caga A gente ama de novo A gente ligava um pouco Tamo aqui pra morrer E a razão é que vem Deixa eu falar E a razão é que vem E a razão é que vem